Música Plenário da Câmara encerra a sessão desta quarta-feira sem votação de propostas. Julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode decidir sobre prisão do ex-presidente Lula, interferiu nos trabalhos do plenário. E esta edição destaca também. Música O Conselho de Ética dá andamento a processos contra deputados condenados na Justiça e comissões permanentes elegem mais oito novos presidentes. Música Boa noite. Em Brasília, oito horas e um minuto. O Jornal da Câmara começa agora. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento que vai decidir se réus condenados em segunda instância podem ou não serem presos antes de esgotados todos os recursos em todas as instâncias da Justiça. O julgamento é referente ao habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que condenou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e determinou o cumprimento da pena após esgotados os recursos no próprio tribunal. Com manifestações em todo o país contra ou a favor do ex-presidente, o julgamento no Supremo também teve reflexo nos trabalhos da Câmara dos Deputados hoje. Um grupo de parlamentares levou um manifesto aos ministros do STF defendendo a manutenção da jurisprudência pela prisão do réu após a condenação em segunda instância. Segundo o deputado capitão Augusto, o movimento não tinha qualquer ligação com o habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula. O foco nosso é que essa decisão pode facilitar e pode fazer com que as facções criminosas, os traficantes, os homicidas e estupradores se beneficiem de uma soltura após a condenação em segunda instância. É exclusivamente focado na questão da segurança pública. Isso aí pode impactar realmente demasiadamente na sensação de impunidade que já existe no Brasil. Segundo deputados do PT, estava em jogo um princípio constitucional que vai além da situação do ex-presidente. Ninguém é culpado enquanto não esgotar todos os recursos possíveis e transitado em julgado. Então essa é a nossa Constituição e nós queremos que todos cumpram a Constituição e que a Constituição sirva para todos. É isso que o STF deve nos orientar e deve dar uma palavra definitiva, não para o Lula, não para o PT, mas para toda a sociedade brasileira. No plenário, discursos dos dois lados também eram pautados pela discussão entre a prisão após a condenação em segunda instância e a garantia de liberdade até acabarem todas as possibilidades de recurso à justiça. O Supremo não vai rasgar o inciso 57 do artigo 5º que diz que ninguém pode ser preso se não houver o trânsito julgado. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal, dentro das suas prerrogativas e pensando no bem-estar da sociedade e da harmonia, que realmente seja feita justiça para aqueles que roubaram os cofres públicos. O presidente da Câmara falou que depois da intervenção no Rio, deverá pautar uma proposta de emenda à Constituição que torna clara a regra de prisão após a segunda instância. A partir do momento que há uma divisão no próprio Supremo em relação ao qual é a melhor interpretação, talvez clarear a Constituição, deixar a Constituição mais clara, talvez seja o melhor caminho. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou a polêmica em torno da declaração do comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, publicada ontem no Twitter. O general escreveu que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. O ideal é que os comandantes respeitados da hierarquia tivessem um cuidado maior. Acho que da forma como foi feita, gerou especulação, o que no momento que o Brasil vive, ou em nenhum momento, mas principalmente nesse momento, não é a melhor forma. Acho que solto, no meio das redes sociais, é que gera interpretações diversas. Acho que isso não é bom, principalmente no momento que o Brasil vive. No plenário da Câmara, os deputados realizaram hoje várias sessões consecutivas para tentar votar as propostas em pauta. Mas a obstrução feita por diversos partidos atrapalhou as votações. Em meio a muita obstrução em dia de intensa expectativa política devido ao julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula lá no STF, o plenário da Câmara tentava votar. Mas quando as lideranças eram chamadas ao plenário... PSB, PRB, PDT... PDT orienta obstrução, senhor presidente. Obstrução? Obstrução. Faltava clima para avançar no debate da proposta. Nós pudemos até debater o mérito desse projeto em outro momento. Todas as atenções hoje estão voltadas para a reunião que está acontecendo nesse momento da Suprema Corte, do STF. Se hoje está tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Lula, isso é problema dele. Nós temos que trabalhar. Depois de muitos discursos e de pronunciamentos, as sessões sucessivas acabavam sem número suficiente para votar qualquer matéria. Sim, 15, não, 300, 232, uma abstenção, não houve coro, não há coro. Nada mais a tratar, foi só os trabalhos, antes de convocar a terceira sessão deliberativa estadual para hoje, quarta-feira, 4 de abril. Com o quórum ainda bem reduzido, o presidente Rodrigo Maia abriu a discussão do projeto que cria regras para o exercício dos grupos de pressão, o lobby. Entre as normas estão credenciamento, reuniões agendadas publicamente e até exigência de quarentena, um período mínimo para quem deixou o serviço público assumir o trabalho de um lobista ou agente de relações institucionais ou governamentais, como passa a ser chamado. Tomara que nós tenhamos essa vitória em nome da nossa democracia brasileira, que precisa disso para nós darmos futuro a uma parceria entre público e privado, que precisa sair das trevas para buscar luz, transparência e segurança para nós parlamentarmos, sabermos com quem estamos falando. Como ainda não havia número suficiente de deputados para começar a votação, foi lida outra proposta, o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública e uma política nacional para o setor. A Constituição foi promulgada em 88 e lá no seu artigo 144, parágrafo 7º, já previa uma regulamentação desse parágrafo e 30 anos depois é que nós estamos, portanto, tentando fazer a regulamentação desse parágrafo 7º. Também foi lida em plenário a proposta que muda o cadastro positivo. A lei existe desde 2011 e hoje funciona assim. Cada consumidor que quiser fazer parte do cadastro precisa se manifestar. A ideia é quem vê ter o processo. Todos os consumidores seriam automaticamente incluídos e só sairiam do cadastro positivo aqueles que se manifestassem. A proposta também ficou só na leitura do relatório final. A ordem do dia terminou no mesmo clima da primeira sessão e sem que nenhuma das três propostas fosse votada. Oito comissões permanentes foram instaladas nesta quarta-feira. Vejam os deputados que irão comandar essas comissões. Na comissão de esporte foi eleito o deputado Alexandre Valle. Na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a deputada Mara Gabrilli. Na comissão de fiscalização financeira e controle, o deputado Roberto de Lucena. O deputado Pompeu de Matos foi eleito para a comissão de legislação participativa. Para a comissão de relações exteriores e defesa nacional, o deputado Nilson Pinto. Para a comissão de trabalho, de administração e serviço público, o deputado Ronaldo Nogueira. O eleito na comissão de turismo foi o deputado Rafael Mota. E na comissão de minas e energia, o deputado Marcelo Squassoni. Com esses oito presidentes eleitos, ficamos com 17 comissões, com presidentes já escolhidos. Aos poucos, o corredor das comissões vai entrando em funcionamento. Em um ano que, já se sabe, vai ser mais curto por causa das eleições. De voto em voto, o placar vai revelando um resultado esperado. Ou seja, eleição unânime. Para a comissão, há candidato único escolhido pelos partidos. Até poderia haver candidato avulso, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Mais oito comissões permanentes foram instaladas e elegeram novos presidentes nesta quarta-feira. Votações no clima amistoso, com a passagem de poder feita também no aperto de mão. Para os novos presidentes, o desafio não vai ser fácil. Por ser um ano como este, que é um ano eleitoral, eu entendo que esta comissão é uma comissão que precisa manter-se em atividade frequente, atividade constante. A gente está ali traçando as prioridades, porque é um ano mais curto, a gente tem pouco tempo de trabalho, então teremos de ser muito planejados e estratégicos. Na terça-feira, nove comissões também elegeram presidentes. Entre elas, as duas mais cobiçadas, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. Essas duas têm poder terminativo. Elas podem aprovar projetos sem que a discussão passe pelo plenário. Justamente por isso, são as mais disputadas entre os partidos. Os temas são polêmicos, que passam por aqui. Tem a questão orçamentária, tem a questão legal, tem a questão financeira, fiscal. Tudo isso tem que ser analisado. Sabemos que aqui serão tratados os principais temas e debates do nosso país neste ano de 2018. E tenho aí a convicção da necessidade de tomar decisões compartilhadas, com espírito colaborativo, de forma isenta e dando aí uma oportunidade democrática a todos de se manifestarem aqui. Oito comissões ainda não elegeram presidentes. São elas, Comissão de Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos e Meio Ambiente. A eleição delas deve ocorrer na semana que vem. Com isso, as 25 comissões permanentes vão estar completas. Um ciclo que renova a democracia e deixa nos murais de cada comissão o registro da alternância de poder. No canal da Câmara dos Deputados no YouTube, você encontra as entrevistas com os presidentes eleitos até agora, nas comissões e as propostas de cada um para os colegiados. É só acessar o endereço www.câmara.leg.br.youtube No Conselho de Ética, os relatores de quatro processos apresentaram hoje seus relatórios preliminares. Todos deram voto pela continuidade das representações, envolvendo os deputados Paulo Maluf, Celso Jacobi, Lúcio Vieira Lima e João Rodrigues. Na reunião do Conselho nesta quarta-feira, quatro relatórios preliminares foram apresentados. Sandro Alex é o relator do processo contra Celso Jacobi. Irã Gonçalves está com a representação contra Lúcio Vieira Lima. João Marcelo Souza é o relator do caso Paulo Maluf. E Ronaldo Lessa relata o processo de João Rodrigues. Todos os relatórios foram contrários ao arquivamento. Assim, as denúncias continuarão sendo analisadas. Porém, um pedido de vistas coletivo adiou a votação para a próxima semana. Os deputados Celso Jacobi, Paulo Maluf e João Rodrigues foram condenados pela justiça e já estão presos em Brasília. Já o deputado Lúcio Vieira Lima é investigado pela Polícia Federal por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A comissão externa que analisa a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro fez uma reunião para discutir o orçamento da área. Os deputados criticaram a ausência de duas autoridades convidadas. O general Walter Souza Braga Neto, que comanda a intervenção, e o novo secretário de Segurança Pública do Estado, general Richard Fernandes Nunes. Os dois alegaram compromissos previamente assumidos e inadiáveis. Alguns parlamentares cobraram mais transparência para o uso dos recursos destinados pelo governo federal. Somente os representantes da Secretaria de Fazenda e do Conselho de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro compareceram à audiência pública para responder as perguntas dos parlamentares. De acordo com o subsecretário-geral de Fazenda e Planejamento, Fábio de Assunção, os gastos com segurança pública no orçamento do Estado representam 13% do total, sem contar o pagamento dos servidores aposentados. O deputado Pedro Paulo falou da preocupação com o crescimento dos gastos com os profissionais da área da segurança. O questionamento é qual a sustentabilidade do orçamento existente com o crescimento expressivo que tem nos últimos anos da despesa de pessoal. Então é um conjunto de questionamentos. Não dá para se falar de estratégias de intervenção, da gestão na área da intervenção federal, sem discutir essas questões orçamentárias. O que vai ter disponível para se melhorar a segurança pública? Deputados da oposição criticaram a falta de transparência no uso dos recursos e a falta de planejamento das ações. Glauber Braga afirmou que a intervenção na segurança é marcada pela improvisação. Eles não podem dizer quanto é necessário para a intervenção até o final do ano. Também não tem a informação da medida provisória que já foi lançada de mais de um bilhão de reais, aonde esses recursos vão ser colocados, aonde eles vão ser investidos. Isso é muito sério. Você tem uma intervenção já colocada, que serviu de maneira midiática e eleitoral, e até agora você não tem nem o planejamento financeiro e nem o planejamento da própria intervenção. A ausência dos generais responsáveis pela segurança pública do Estado foi criticada. Eles foram convidados e não compareceram, mas devem ser convocados pela Comissão de Segurança Pública. Quanto ao montante de 1 bilhão e 200 milhões de reais destinados pelo governo por meio de uma medida provisória para custear a intervenção, o valor foi considerado suficiente. Talvez não tenha dificuldade de operacionalizar, até porque intervenção é a primeira vez que acontece no país, dado esse fato de ser inédito, então mais difícil de aplicação. Agora, o que é importante ficar claro aqui é que recursos existem. 1 bilhão e 200 são para investimentos novos, para custear investimentos para poder dar condições aos contratos que já estão em execução e os que poderão vir a ser executados. Agora, ficou claro também que existe um passivo e esse passivo continua sendo responsabilidade do governo do Estado, que vai ser pago e, obviamente, acompanhado pelo regime de recuperação fiscal, como nós vimos aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora essa audiência de hoje. O programa A Voz do Brasil, que está há mais de 80 anos no ar, poderá ser veiculado pelas emissoras de rádio no intervalo das 19 horas às 22 horas e, não mais obrigatoriamente, das 19 até às 20 horas. A lei que flexibiliza o horário foi sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. O programa transmite as ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais. As informações vão ao ar de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. O projeto de lei tramitou no Congresso durante 15 anos e foi aprovado pela Câmara no mês passado. O texto aprovado mantém o atual horário de transmissão para as emissoras educativas. Prevê ainda que o poder executivo regulamente casos excepcionais de flexibilização e dispensa de retransmissão do programa. A lei ainda determina que as emissoras de rádio informem aos ouvintes, às 19 horas, o horário em que vão transmitir a Voz do Brasil. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para revir nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho